Olá, estamos de volta para esse terceiro e último bloco do programa Respostas, nesse sábado especial dedicado à nossa mãezinha, Nossa Senhora Aparecida. Imagina, eu fico imaginando hoje tantos lomeiros, tantos peregrinos, lotando a Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Gente, que Basílica que ficou linda, né? Meu Deus do céu, as pessoas que vão em peregrinação em Romaria à Basílica de Aparecida voltam extasiadas, né? As inúmeras passagens bíblicas de Maria ali naquela catedral, Cláudio Pastro naquela Basílica, né? Cláudio Pastro também que fez já em memória, que fez um belíssimo trabalho também. Que coisa bonita, né? A fé do nosso povo, bonito, muito bonito isso. E nós vamos continuar aqui, esse terceiro bloco, nós continuamos respondendo, né? As perguntas que vocês nos mandam. O Júnior, lá do bairro Tiradentes, Júnior, obrigado, obrigado pela sua participação. O Júnior faz uma pergunta muito interessante. Quando e como se iniciou a devoção a Maria na igreja? Essa é a pergunta do Júnior. Júnior, vejam. Conforme você vai lendo os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o que se percebe? Que desde o início, a Mariologia, ou seja, como Maria aparece nesses Evangelhos, você percebe uma progressão, de modo que quando nós chegamos no Evangelho de Lucas e no Evangelho de João, a gente percebe que Maria já tem uma importância muito grande dentro da comunidade. E essa devoção, essa importância cresce, né? Gradativamente. Então nós podemos dizer que um carinho especial pela mãe do Senhor existiu desde todo o sempre. Aliás, desde todo o sempre, eu digo, desde o início do cristianismo. Você lembra a saudação da prima Isabel? Sabe? Isabel falou cheia do Espírito Santo. Você lembra qual foi a primeira coisa que Isabel falou? Quem sou eu para merecer que a mãe do meu Salvador venha me visitar? Veja que nós estamos no Evangelho de Lucas, que é um Evangelho, já que é uma Mariologia muito mais desenvolvida, que mostra uma Maria que fala, uma Maria que participa, né? Muito mais. Vejam, eu não sou digna, praticamente, aquilo que diz a prima Isabel, de que venha me visitar a mãe do meu Senhor. E aí, na sequência, a resposta de Maria, o magnífico, aquele hino de proclamação das maravilhas do Senhor. Todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Digamos que os cristãos, desde o início, entenderam o lugar especial de Maria dentro do projeto de salvação de Deus. Um lugar todo especial, um lugar todo particular. Então, mas aí a gente pode perceber, Júnior, que no decorrer da história, essa devoção, ela foi sendo aprofundada, ela foi sendo desenvolvida, até chegar ao ponto que nós temos a última proclamação do dogma, né? Do dogma mariano, que são todos os dogmas relacionados com Cristo. No fundo, no fundo, todos os dogmas marianos são em vista dos dogmas cristológicos, né? O dogma de Maria, a assunta ao céu, a assunção de Nossa Senhora aos céus, né? De corpo e alma. Na verdade, o que acontece com Maria? Acontece com Maria aquilo que vai acontecer com todos nós. Só que ela, preservada do pecado, não experimenta a morte como nós experimentamos, como essa separação, né? Da alma, do corpo, que nós experimentamos como uma situação antinatural, né? Porque eu, ser humano, é corpo e alma. Então, Maria não... Não sofre as consequências do pecado na sua vida com a separação traumática do corpo e da alma. Porque isso é nosso. Maria foi preservada do pecado. Foi preservada, vocês vão ver sempre que o dogma coloca assim. Sempre o dogma mariano em relação com o dogma cristológico. Preservada em vista do mistério de Cristo. Veja que bonito, né? Maria sempre colocada ao lado do seu filho e, de modo especial, associada ao mistério da salvação na igreja. Maria, colocada como mãe de todos os cristãos. Paulo VI, ali, no contexto já do Conselho Vaticano II, coloca esse título de Maria, Maria mãe da igreja. Associada ao mistério do filho, associada por tabela, digamos assim dizer, por dizer, associada à vida dos cristãos e à vida da própria igreja. Então, Júnior, desde o início, tá? Embora nós podemos perceber também que Jesus falou, né? Olha, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Mas quem são minha mãe e meus irmãos? São aqueles que escutam? Pra mim, minha mãe, meu irmão, minhas irmãs, são aqueles que escutam a palavra de Deus e colocam em prática. Porque a família de Jesus, no primeiro momento, entende de maneira equivocada o seu papel e, de certa forma, tentam até impedir Jesus. Então, Jesus precisa fazer a sua família entender que os novos laços que nascem em torno de Jesus, Jesus é o centro, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Então, o centro da comunidade cristã é sempre Cristo, é sempre Cristo. Mas onde está o filho, está também a mãe. Nesse sentido, a gente pode dizer que Maria faz uma transferência, uma transformação, uma conversão do seu papel de mãe, do ponto de vista do laço consanguíneo, para a sua missão como discípula, para o desenvolvimento do seu discipulado. Porque Maria é apresentada na Luma Egência, no oitavo capítulo da Luma Egência, como perfeita discípula. Modelo de discípula, modelo da igreja. Modelo da igreja. Se Cristo é a cabeça da igreja, Maria vive em profunda sintonia, em correspondência a esse Cristo que é a cabeça do corpo da igreja. E, como tal, Maria vive de maneira perfeita a sua plena sintonia ao projeto de Deus e à sua vontade. Aquilo que Maria disse para os serventes, fazer tudo o que ele vos disser, Maria já fazia na sua vida. Você entendeu? A mãe pode pedir aos servos que façam o que o filho quer, porque na verdade ela, ela mesma, é exemplo de quem faz tudo o que seu filho quer. Porque o filho é Deus, né? E se Maria correspondeu plenamente à vontade de Deus e nela não tem pecado, significa exatamente que essa vontade de Deus entra em perfeita comunhão com Maria, em Maria. Não tem esse obstáculo que eu e você temos, infelizmente. Infelizmente. Então Maria viveu em perfeita comunhão com seu filho, Por isso a nossa veneração, a Maria, o nosso carinho especial, porque ela nos ensina o caminho para Deus, ela sabe nos levar ao seu filho Jesus. Tá bom, Júnior? Obrigado! Obrigado pela sua pergunta, pela sua participação. E agora nós vamos... Gente, vai mudar um pouquinho o tema agora, tá? Porque a Maria Elaine, se eu não me engano, inclusive no programa do sábado passado, né? Agora vamos sair um pouco do foco dos temas marianos. Todas as perguntas anteriores tratavam, no caso de Maria, né? Temas marianos, da devoção mariana, da compreensão do papel de Maria na vida da igreja e na vida espiritual ou devocional de cada cristão. Lugar especial, por sinal, né? A Maria Elaine pergunta do São Lourenço, bairro São Lourenço. Eu não me recordo onde fica esse bairro. Mas uma saudação especial a todo o pessoal lá do bairro São Lourenço. A Maria Elaine faz uma pergunta que eu vou apresentar para vocês agora. Se eu estou namorando, eu não posso ter relação com meu namorado só depois de casada? Então, a pergunta da Maria Elaine, se exposta, né? Passa para o campo da moral, né? Da moral pessoal, da moral sexual da nossa igreja. Veja, vamos tentar não sermos simplistas, né? Vamos tentar não sermos simplistas. Como que a igreja pensa o casamento? A igreja apresenta o ideal do matrimônio como um momento de comunhão plena entre dois, entre um homem e uma mulher, que realizam, depois de uma decisão livre, consensual, a decisão de se unir sacramentalmente. Essa união sacramental visa construir uma tal fusão entre os dois, que esses dois se tornam um só. Tá? Esse é o ideal do matrimônio que a igreja propõe. Como elemento constitutivo integrante que coroa essa comunhão-união é a relação sexual. Pensada dentro do matrimônio é a expressão de comunicação plena de dois corpos que devem se tornar um só corpo. De modo que o esposo se perde, bonito isso, poético, né? Se perde no corpo da esposa, a esposa se perde no corpo do próprio marido, do próprio esposo. Que coisa linda! Esse é o ideal do matrimônio que a igreja nos coloca. Se o ideal do matrimônio é a sexualidade, o encontro da genitalidade, como expressão de um corpo, de dois corpos, que se fundem, vamos usar esse termo aqui, Maria Elayne, que se fundem, tá? Realizando uma sinergia, uma química profunda, ela é pensada para o momento do matrimônio. Aí vocês vão dar uma... algum de vocês vão dar uma risada e vão dizer, é, mas padre, mas esse ideal do matrimônio não é o que acontece hoje em dia. Inúmeros namoros se tornaram namorido, né? Sim, é verdade. Mas o ideal continua esse? Tá? O ideal continua esse? Não sei se vocês me entenderam. Agora, se é para dentro do matrimônio, essa comunhão é pensada, a relação sexual de entrega, de comunicação, não é só a questão sexual que está envolvida ali, né? Gente, o corpo fala, o corpo é expressão, né? Então, o que a igreja pensa antes do matrimônio? Não é um lugar para ficar transando, é um lugar para se conhecer, é um lugar para chegar um dia e dizer, olha, realmente Deus quer que a gente se una, realmente vamos procurar o altar, porque ali é a fonte do amor. Mas quando é que o casal chega a essa conclusão? Quando eles percebem que o grau de comunhão que eles têm é um grau que pode ser consagrado no sacramento, que é o matrimônio, tá? Então, antes, gente, é o tempo de conhecer, se não é o tempo de ficar, entendeu? É isso que a igreja pensa. Período anterior, como um tempo de conhecimento recíproco. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Eu vivo atendendo casais com problema. E meu Deus do céu, como as pessoas não levam a sério o problema do pré-matrimônio. Infelizmente, eu digo às vezes, dá vontade de pegar aquela bendita assim, forcá-lhe. Poxa vida, você não percebeu isso antes? O tempo de namoro, você não observou essas atitudes agressivas dele? Você não percebeu que ele é uma pessoa violenta? Você entendeu? Gente, o período do namoro é um período de propedeutico. É um período pedagógico. É um período onde você tem que observar o outro. Tá? Então, a igreja pensa isso. É um tempo de conhecimento recíproco, um tempo de aprofundar o relacionamento, conhecer o psicológico do outro, as reações do outro, como o outro vê o mundo, como o outro pensa sobre algumas questões. Isso, isso que é pensado. Então, oficialmente, a igreja propõe o ideal do matrimônio para o momento do... depois do matrimônio, né? O ideal da relação sexual pensada dentro dessa comunhão de amor já reconhecida e abençoada, né? E abençoada por Deus. Então, gente, agora, o que que tá acontecendo? Tá acontecendo que isso é muito frequente. Eu vivo escutando confissões onde muitos casais, inclusive muitas famílias, né? Por exemplo, e eu tô falando de famílias cristãs, onde o namorado já vem, já dorme com a filha, né? Dentro de casa, onde a mesma coisa acontece, né? A filha de uma outra família vem e já dorme na casa dos pais, né? Então, existe hoje uma mudança... uma mudança cultural significativa. E aí, o que que vamos fazer? Nós vamos matar todo mundo? Desculpa falar assim, né? Vamos agora... Oh, é o fim do mundo? Vamos continuar propondo o ideal, tá? Vamos procurar... continuar propondo dizendo que esse tempo é um tempo preparatório, é um tempo de fundamental importância para a vivência do matrimônio depois. e você procura a confissão, né? Agora, é claro que nós estamos falando aqui de uma relação entre duas pessoas que estão se preparando para o matrimônio. Ela é infinitamente menos grave do que uma pessoa que vive na promiscuidade, não é? É, já a pessoa... Já existe comunhão, já existe transcendência nesse casal. Mas é óbvio que idealmente a igreja apresenta o ideal da espera, tá? Tem que esperar. Por que que você não pode esperar? Né? Esperar. O que que vai acontecer? Toma banho gelado? Tô brincando aqui agora um pouquinho, né? Pra zoar um pouquinho pro programa não ficar muito sério. É... calma, né? Vamos ficar com calma nesse sentido. É... Esperar o momento justo, né? Então vai lá, procura a confissão, se segura, segura as pontas, porque hoje a exposição dos dois... Você imagina, antigamente, meu Deus do céu, o pai sentava no meio do casal. Então, a exposição ao erotismo, a sensualidade era muito diferente. Agora hoje em dia, né? Já começa, né? O esfrega-esfrega e eu falo, poxa, se você se apresenta, se você se aproxima do fogo, gente, vai queimar. Se aproximou do fogo, vai queimar. Eu digo sobretudo aos casais. Aos poucos, tentem centrar-se naquilo que importa realmente nessa fase do noivado, do namoro, né? E evitem a medida do possível exatamente para se concentrar nesse aspecto de uma comunhão que não pode ser só uma comunhão no leito, mas uma comunhão de vida que abrange todos os sentidos e todas as perspectivas da pessoa humana. Muito bem! Nós estamos chegando. Que pena! Chegamos ao final desse programa, mas a gente quer deixar hoje uma bênção toda especial por intercessão da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Que a Mãezinha Aparecida abençoe você, sua casa, seu lar, seus projetos, sua vida. Então, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Neste 12 de outubro, eu invoco sobre você, sobre a sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, Espírito Santo. Amém! Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós até o próximo sábado! Meu coração é para Ti, Senhor A Mãezinha Aparecida